Aleluia, azeite da glória, povo de Deus, chegou na nossa igreja o Tigre Nábia, né, bispa? Ô, glória. Olha aí, que benção. O Tigre Nábia é para aqueles irmãos que gostam de fazer aquela fezinha de 20 conto, de 50, 100, né, bispa? Exatamente. Olha aí, xarabacantra, barrabi, já de cara, né, vocês terão bônus abençoado. Olha aí, bispa. Que benção. Ô, aleluia, Tigre Nábia, para abençoar a vida de vocês, povo de Deus. Não se preocupe, caso você venha a perder, vai perder na bênção, né, bispa? Exatamente. E ganhar na bênção. Olha aí, bispa. É forte, bispo. E assim, vai estar abençoando a obra do Senhor, né, bispa? Com certeza. Ô, aleluia, então não perca tempo. Se divirtam com bônus, né, bispa? Sim. E depois, claro, que tem que fazer aquela fezinha de vinte, de cinquenta, de cem. Né, bispo? Não pode esquecer. Né, bispo? Também. Eita, lá, bacana, lá, barraba.